Fala aí senhor. Tá avisando de alguma coisa? O delegado tá aí? Tá. Beleza. Fala com ele aí. Fama ele aí. Sobre o que? Fala que é o cara da bota aí que dá uma dica pra ele. Estaciona sua moto aqui na frente. Não dá, não dá, não dá. Tem que ir em outro lugar aí, em outro lugar. Só fala com ele que ele sabe. Vambora. Começando mais o vídeo. Já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Ai ai. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos para o teste 2, tá ligado? É o 2. Como é que é essa situação que eu vou fazer mano? Eu tenho uma lista de nomes, tá ligado? Eu tenho uma lista de nomes. Hoje é o segundo nome que vai cair, tá ligado? Não sei se vai cair hoje, tá ligado? Mas aí depende da polícia civil mano. Cada um desses nomes que tá na minha lista é um milhão irmão. É um milhão, tá ligado? Um milhão de reais. Se ele quiser bem, se ele não quiser aí o problema é dele, tá ligado? Vambora aí. Um local aí que ninguém consegue ver a nós aí. Ficou? Se quiser pegar a primeira direita aí na frente. Vambora aí. Vambora, vambora aí. Vamos ver se vai dar certo isso aqui hoje hein. Vamos ver, vamos ver. Isso aqui tem que ser rápido. Tá cheio de cara aqui dentro aqui pô. Boa, vai logo arrombar. Meu Deus. Tô ouvindo um... Tô ouvindo barulho de carro aqui doutor. É aqui o aeroporto aqui atrás. Não vai ter problema aqui não né? Não, não. O senhor que tava no dia lá? É. E aí, como é que foi a situação? Aconteceu mesmo. Aconteceu? Só o sequestro que não teve aí, mas eu não sei se interceptaram antes. É, não teve porque vocês pegaram os caras antes, entendeu? Aham. Então, mas foi certo a carro né? Foi, foi. Então, deu certinho então. Tô com o segundo nome aí. O quê? Então, mas aí que tá. Aquele preço lá foi só pra pegar confiança. Você viu aí que a carro foi boa né? Hum. Então. Eu tô com o nome aí, mas eu já vou falar logo. É a casa de um milhão agora, entendeu? Cada carro. Eu vou falar aqui é o seguinte. Se você quiser pegar uma pessoa aí, que deve ter pelo menos umas 30R15 na casa. Ex-chefe de favela. Aí. Aí é pro senhor, entendeu? Entendeu? Sei onde que mora, sei onde tá as armas. Como é que eu confirmo isso aí, é verdade? Ué, Doutor. Já te deu uma carro boa. Você acha que eu vou dar outra? Tem mais um monte ainda, calma. Vamos em um e um, entendeu? Vamos em um e um. Esse daí eu sei porque eu vendi uma casa pra ele, entendeu? E sei que ele bota as coisas lá. Tá certo. Faz o seguinte. É, faz o seguinte. Você vê lá com não sei quem que você tem que checar isso aí. Uhum. E depois... Na meio da rua aí a gente vai se achar. Eu pergunto de novo. Se você quiser voltar mais tarde aí na polícia, que mais tarde o outro delegado vai estar por aí, eu converso com ele sobre isso aí já. Tranquilo, tranquilo. Mais ou menos que hora aí? Acho que umas oito, oito e meia. Tranquilo. Oito, oito e meia. Então eu dou uma passada aí de novo. Aí a gente vai falar com ele aí e já decide isso aí. Entendi. É isso aí. Aí esse cara aí eu vou te falar. Tem muita coisa, hein? Uhum. Muita coisa, muito patrimônio, ganhado aí com o dinheiro errado, entendeu? Certo, certo. Aí. Depois eu dou uma passada aí, tranquilo? Fecha. A gente vê isso aí. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Aí você deve estar se perguntando. Por que você está fazendo isso, irmão? A parada é o seguinte. Está uma dificuldade do caralho de eu arrumar esse dinheiro. Só teve esse jeito, tá ligado, mano? Não tem outro jeito de arrumar tanto dinheiro assim, mano. 32 milhões, tio. Eu tenho 30 nomes, caralho, na minha lista. Cada nome é um milhão, caralho. Cada nome é um milhão. Se quiser, vem. Se não quiser, tio, mano. É, esse é o único jeito, tá ligado? De recuperar a grana lá, velho. Porque senão não tem como, mano. Não tem como, tio. Vambora. Vambora, vambora. Ai, ai. Isso vai dar bom. Isso vai dar bom. Calma. Isso é bom, cara. Isso é bom. Eu tenho algo em mente ainda. Calma. É que eu não posso falar, pô. Não pode falar, cara. Se não vaza, ai já era. Não tem como fazer as coisas, tá ligado? Mas vai dar certo, vai dar certo. Esse cara vai aceitar, não tem como, tá ligado? Aquela primeira caula lá de ontem, ele sabe que é coisa. Porque ele sabe que com nós aqui, a parada é de verdade, velho. Vambora, eu vou dar um cortezinho, trocar a roupa, tirar essa moto. Eu faço todo um meleco treco aqui pra tirar essa roupa que ninguém vê, tá ligado? Que esse cara pode seguir, né? Então eu vou dando voltas e voltas por aí. Troco a roupa, pá, aí ninguém vê mais nada. Então eu já volto com vocês aí, é nóis. Esse cara aqui da frente, ele meio que ficou me seguindo por um tempinho, tá ligado, velho? Vou tirar uma foto dele aqui, ó. Já tirei uma fotinha dele, já tá salvado aqui na galeria, tá ligado? Qualquer coisinha eu já sei, mano. Ele é dono dessa moto aqui, ó. Ele é dono dessa moto aqui, ó. Essa R1200. Creio que não tem nada, tá ligado? Mas ele ficou rodeando, rodeando. E tem uma BMW X7 também por aí, mano. Olha lá, ó. Ele vai pegar a moto dele, tá vendo, ó. Olha, ele vai pegar a motinha dele, pá. Ó, subiu. É ele mesmo. Mas cara... Tá com uma paradinha na cara ali, mano. Ele é um idiota não, tá ligado? Só tá tampando o queixo. Não tá tampando ali a cara. Pô, deixa salvo aqui rapidinho, né? Já troquei de carro, já troquei de roupa, tá ligado? Tô bem moicado aqui. Eu vou esperar o caveiro que eu tenho que ir lá limpar aquela grana, tá ligado? Tio, eu tenho que limpar a grana, mano. Calma aí, já volto. Mas esse advogado é do mal ou é do bem, caralho? É do mal, pô. Do mal, pô, é. Então tá, pô. Você sabe que eu vou fazer uma parada que é ilegal. Tem que saber quem é o cara, pô. É lógico. Não, fica tranquilo. Mano, já entrei na cadeira. Então tudo que eu tinha pra ver na cadeira, filho. Tá ligado, tá ligado. É isso que eu quero saber, seu arrombado. Que é esse cara que eu vou caguetar, pô. Ele era ex-chefe da favela lá. Vai perder todas as armas, seu arrombado. Eu quero um milhão. Como é que é? Eu vou apresentar ela pra você depois, tá ligado? Sim, sim. Pô, pior quanto é que eu tô precisando mesmo, hein, Advor. Tô precisando mesmo, hein, mano. É que eu tenho uma porra de uma loja aí, que essa loja eu acho que vai me dar problema, porque eu não tô pagando ela, tá ligado? Eu não tô pagando toda semana, toda 15 dias. Eu acho que alguém vai me cobrar muito depois, hein. Eu vou ver esse negócio aí. Beleza. Deixa eu ir lá fazer a paradinha lá. Depois a gente passa o meu número. Sim, espera aí na praça ali, pô. Já vou ali rapidinho. Já, já, já. Três minutos, três minutos. Vai lá. Cagão. Cagão, né? Arrombado. Mais um milhão garantido. Meu nome... Eu vou pegar o nome desse cara. Já tenho mais um milhão garantido. Um advogado corrupto. Você acha que não vale dinheiro? Ah, cara. Não importa que depois que sair esse vídeo aqui já era, irmão. Não vou conseguir mais nada, pô. Esse cara não vai falar mais nada pra mim, tá ligado, velho? Nada, irmão. Nada. Sabe o que é nada com nada, tio? Não vou falar mais nada. Ah, vambora. Vambora. Tô tentando fazer o RP, tá ligado? Vou indo. Já veio um palhação ali, ó. O palhação e o advogado do crime. O advogado do crime aí, ó. Fala aí, fala aí. E aí? Você vai querer de qual? Você falou? Carro e moto. Carro e moto? Carro e moto. Qual que é o seu passaporte, irmão? 3,29. E essa múmia aí, mano? Eu vou olhando pra mim, carai. Que isso? Que isso? Esse advogado é trouxa, mano. Eu tô falando pra você que esse cara é trouxa. Esse cara aqui eu acho que é informante da polícia também. Trouxa é tu. Trouxa. Aí, ó. As duas aí, cara. Agora Deus te pague, entendeu? Tá de boa. Tá de boa. Já tá pago já isso aí. Certeza, irmão? Já tá pago já, tio. Tá tranquilo. E aí? Vai me ajudar ou o advogado? Ou não? Qual é o BO? Qual é o BO? Qual é o BO? Porque eu tenho... Caramba, tá imitando um cachorro, mano. Que que é? Que que é? Não entendi nada, velho. Começou a latir, porra. Ah, não. Ué. Deixa eu te falar um negócio. Arrumpada que aproveita todas as armas. Você já abriu o CNPJ da empresa? Já fez essas parazinhas ou nem chegou a... Como é que é? Já abriu o CNPJ? Tudo, irmão. Tá funcionando. O problema é que eu... Que eu esqueci. Eu acho que é de fechar, entendeu? Então... Não dá pra tu anotar... Tu... Tu... Tu pode anotar meu número? Que aí qualquer coisa eu vou tentar ver como... Como pode ficar o melhor. Entendeu? Como é fácil. Isso nunca mais vai ser fácil. Tem que aproveitar. Mas... Qual que é o teu... Qual que é o teu número? 480-502. E como que eu boto aqui o nome? Pode botar Gabriel. É isso aí, Gabriel. Gabriel. Como pode chamar? Pode me chamar aí. O cara já sabe aí, porra. Falou meu nome pro cara não, porra? É, eu fui lá. Só que ele é trouxa. Ué, ué, ué. Ué, ué, ué. Tá se fazendo difícil aí, porra? Eu falei pra ele, porra. Falei pra você que ele é trouxa, porra. Só pra tu... Ah, você é trouxa do viaduto? Ah, tá ligado, porra. Ué, ué, ué. Mas tu é de lá e tu é advogado também? Ah, tiozão. Tá ligado, tiozão. Ih, cara. Como é que esse cara não consegue virar advogado, tiozão? Ih, eu tô vendo que eu vou pagar o dobro, hein, velho. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Demorou, demorou. Tomara, né? Eu vou ver o que eu consegui fazer. Eu tinha uma mensagem, né? Mano, eu não tava gravando. Sabe o que esse cara de branco falou? Falou? Falou que esse cara aqui que eu vou entregar vai cair rapidinho. Tipo, brincando. Vai cair logo, logo que ele ia caguetar. Não gravei, velho. É muito time. São duas lojas, né? Pode crer. Duas lojas, exatamente. Eu não quero pagar nada, tá ligado? Tá, não. Calma. No sinal verde, hein? Valendo 10 mil. Valendo 10 mil, hein? Tem que chegar lá no ano, coisa, hein? Sinal verde, sinal verde. Mano, sabe o que eu ganho da BMW com o Cadet, cara? É um duelo, hein? A gente vai ficar verde e GG, tiozão. Vai, fica verde, vai. Vai, fica verde, fica verde, fica verde. Vai, carai. Porra aqui, cara. Ele é muito rápido, calma, calma. Vai que tá, tá ligado? Esse carro aqui, ele é bom pra frente, ó. Daqui pra frente, ó. Daqui pra frente, irmão. Vai, vai. Vai, vai, tiozão. O Cadet ganhou da BMW, tio. Olha isso, ele quase capotou o carro, velho. Meu Deus do céu, mano. Olha a velocidade que tá pegando o meu Cadet, tio. Carai, doidão. Vai mais rápido, vai mais rápido, mais rápido. Nossa, o Cadet tá ganhando, tio. Carai, tô ganhando, vou ganhar um milhão e dez mil desse cara, né, velho. Essa polícia civil sem tá lá, né, parada. É um milhão, mano. Não baixa nunca aquele preço. Senão, vou deixar quieto. Ele falou que ia ganhar dez mil fácil. Olha isso. Olha isso. É, era. Acabou, fi. Acabou, acabou. É... Dez mil fácil, hein. Mano, é porque o peão é ruim, tá ligado? O peão é ruim. É... É esse Cadet que eu falei que ele é bom, né? É... Não, eu acho que foi por causa do peso do carro. É... Peso de carro é o cara, tiozão. É... E aquele carro ali atrás? Aquele carro ali atrás fitando mais. É um carro, é uma rodovia, não é não? Aonde? Tem carro fitando, carai. O da ré aí, o da ré, da ré, o... Cadê, 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 cadê? O da ré, dá ré, dá ré. Cadê, cadê, cadê? Vai sentir presídio. O carro de ré é 102 por hora. Ah, esse cara aqui tá pra solar agorinha, porra. O peão já pronto. E aí, tiozão. E aí. Tem assalto, tem assalto? Tá louco, porra. E aí, você é assalto? Tem assalto? Porra de assalto, caralho. Vocês estão vendo esses paradão aí, porra. Tá fitando na delegacia, tá de boa, porra. Aproveita aí, mano. O cara tá achando que ele ia soltar ele, velho. Esse trancou, esse trancou. Caralho. Não passou nem via Wi-Fi. É isso aqui tudo, galera. O que que eu tô fazendo, velho? Ó, vocês tão sentindo cheirinho de merda, ó. Eu tô fazendo o quê? Ninguém vai desconfiar que eu iria caguetar o cara, tá ligado? Do brinco com o cara, pá. Esse cara é doido, mano. Vocês tem que entender, irmão. Isso aqui é a magia, a magia do RP. Lógico que vai acabar depois que cair um vídeo, né? Nunca mais vocês vão ter esses RP assim. Valeu, valeu, mano. Ah, valeu. Vai te matar ali na frente. Foi top, foi top os 10 mil aí. Valeu, valeu. Vamos valendo agora, valendo agora. Vai, vai, vai. Qual que é a parada aí, irmão? Você queria assaltar nós ali no... Assaltar, não. É, na rodovia ali. Se eu quiser assaltar, você já tava morto, já. Tá de burra, mano. Não brinco com isso aí, não, pô. Tem assassino também, mano. Não, 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 não. E esse carinha aqui? Ah, pinta dele. Pinta com meu pinto, porra. Ai, tiozão. Ai, tiozão. Ai, tiozão. Ai, tiozão. Achando que se eu quiser roubar, vai te dar um tiro na sua cara, sua roubada. Ai, tiozão. É, eu tenho desamalto. Poxa que pariu, velho. Tá bem, tá bem, tá bem? Ah, tô bem, pô. O problema é que o meu carro, não. Deixa ele aí. Calma aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Caralho, pô. É, eu fui tentar ganhar da P1, pô. Mas aí é osso, né? Pra ganhar a P1 tem que trocar de P1 primeiro, né? Não, não, mano, a P1 não tem arranque nenhuma Meu Deus, cara, calma aí O carro tá tão alto que tem que trocar Como vai tirar esse carro aí? Calma, calma, calma Alô Corre, irmão Deixa eu perguntar, você consegue limpar o negócio pra mim? Pode Tem um ponto alguma coisa lá Depois dá uma olhada Já chega aí que eu Acabei enguiçando meu carro Aqui, eu chamei o mecânico pra tirar Que tá osso aqui, tá em cima de uma pedra Daquele carro, velho Não dá pra tirar o carro daqui, não Você colocou seu carro em cima de uma pedra, irmão É, pro frear ele não freou muito Tava batendo um racha com uma P1 aqui Acabei, não consegui Tava batendo racha de qual carro? Com cadete Cadete com uma P1 É, eu ganhei de uma X7 aqui, pô Tá 3 de boa X7 é essa, hein? O carro pegou 340 na reta Chegou o mec Feito Deve 10 mil, tá? Não apostei nada não Gostou? Não apostei nada Você falou que o mecânico é burro e ia vir de moto Não mete o louco, não Mentira, falei que o mecânico é burro não Aí, irmão, tranquilo? É o nosso mecânico Consegue ali, irmão, tirar o carro dali, tio? Consegue Sabe como ele vai tirar, tá ligado? Aí, deixa com, tá ligado? O cara é experiente aí, né, porra Ele faz o trabalho dele, entendeu? Ele não saiu do carro até agora Ele tá achando que vai ser alto no portão É mágico ele, é mágico Eu acho que ele tá descarregando a linha ali, ó Pra agarrar ali na frente, ó Pode ser, pode ser, tá Tá tirando o gancho da boca Eu acho que eu tava pensando como ele vai fazer Ele vai amarrar agora ali a linha na frente, ó Tá vendo, ó O cara é sinistro Tinha que ser com aqueles guinchos, tá ligado? Aí, ó Cara, é outro nível, porra É outro nível, cara, tio Ai, meu Deus Vou dar um cortezão aqui, vou parecer lá no russo lá, mano Pô, dessa mecânica não Eu vou com ele aqui, pô, tá com o meu carro, tio Vambora, vambora Caralho, esqueci que você tá aqui Pular na sua casa, porra Eu avisei o teu Tá, porra Qual o local que você ficou aqui, nessa parte aí? Ah, como é que é? Eu não sabia qual o lugar que você tava ficando aqui em cima, não É isso aqui é tudo junto aqui em cima, esquerda e direita? É, tudo junto, irmão Ah, tá Tem jeito, tem jeito Tá, porra Caralho, essa porra, a gente não tinha visto não Caralho Isso e isso, a vista aqui, tio Tá, porra Pra consultas psiquiátricas, tá ligado? Ah, entendi Também dá pra usar pra outra coisa isso aí É, então Mas aí, né, você tá Toma aí, toma aí Caralho, espina a mesa aqui, mano Quanto que dá essa porra aí? Pode crer, mano Não, mano Você não vai dar nada, não Vai tirar porcentagem, caralho Irmão, cassino é nosso, porra Como é que eu vou tirar porcentagem da lavagem sua? E isso aqui, tá procurando carro? Não, não, esse é o PC do trâmbit, tá ligado? Ah, tá Esse é o PC que a gente manda pra fora PC de gato do caralho, pô É gato, isso aqui é coisa de gato, ó Mas tá mais dentro de tecladinho, irmãozinha de trouxa do caralho, pô Isso aqui Parece um trouxa Abre nas abas aí não, irmão Não, só tô olhando, só Deixa a desfagunha aí, irmão Tá tranquilo, cara Pode crer, irmão Tá vendo gente aqui, velho Que eu falo pros caras virem pra cá, mas não dá Mas tem que arrumar aquelas máquinas lá, tio Irmão, eu já pedi todos os meninos que trabalham com nós pra vender isso na rua Mas não adianta, cara Tem que arrumar aquelas máquinas Ninguém vai vir e vai voltar, porque não ganha, pô O cara tem que sair daqui com um dinheirinho, cara Pelo menos um dia ou dois, tá ligado? O dia da sorte, tá ligado? Terça-feira, o cara vem aqui e ganha uma grana Ganha uma grana Aí na quarta ele perde, tá ligado? Tipo, pra falar a verdade, eu quero que se exploda Se o cara ganha nova, vai tá vendendo do mesmo jeito Exatamente, mas pra vender Bastante, o cara tem que ganhar, pô Então, aí que tal O cara ganha, vai lá, vende tudo Sai daqui feliz E no outro dia ele volta, compra mais Exato, mas do jeito que tá, não vai voltar nunca, né? Ninguém ganha nada Então, mano, o sistema ali, é só nós mesmos mexer ali Rodicina ali Cara, às vezes eu confundo, é ali que desce ou é pra cá, pô É ali que vai pro telhado Ah, é ali que vai pro telhado É o terraço E aqui é o meu quarto, mano Entendi, entendi, entendi Deixa eu ir lá, valeu, valeu Suave, truta, vai com Deus aí Valeu Aí, caralho, limpamos a grana, hein? Estamos com 3 milhões e 300 mil, tá ligado? Eu tenho que ir sempre limpando uma grana Pra ninguém desconfiar Mas da onde você tirou tanto dinheiro, tá ligado? Mas sempre tem que ir, ó Tá estourando caixinha, tá estourando não sei o que E é isso que eu vou fazer agora, mano Acho que eu vou dar uma estourada pra ver quanto tá dando dinheiro, hein, velho Porque eu acho que o sistema deu uma melhorada, tá ligado? Eu acho que agora tá dando pra dar uma estourada de caixinha, mano Vambora Vamo ver, vamo ver a resposta do cara aí Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver É, Tonhão, né? Isso Então, vamo lá Você falou que tem a info da casa do cara, mas vamo lá Se tem alguma prova que a casa realmente é dele e você consegue uma foto das armas dentro da casa? Não, foto das armas é quase impossível, pô Então Mas eu fiquei a dele, eu sei, porque eu que vendi a casa pra ele Então, porque você vai pensar do nosso lado aqui agora Você vai falar, ah, a casa é aquela ali Mas até a gente conseguir abrir investigação no cara, juntar tudo, é... É tempo pra caramba pra gente conseguir ver o cara E a gente não pode chegar Você falou que tem arma ali Por mais que a gente já confie um pouco na sua informação aí Mas a gente não pode chegar lá e entrar lá, entendeu? Entendi, entendi Mas aí fica difícil, pô Se eu entrar lá Tirar essa foto Passar um ou dois dias e você entrar Ele vai ligar a mim Então Não é fácil assim não O juiz demora pra provar as coisas O que que é? O juiz demora pra provar as coisas, mas assim não Ah, então Aí demora pra mais de dez dias aí Se demorar dez dias, os cara já botou essa arma debaixo da terra, entendeu? Eu tava falando com ele hoje, pô Tá cheio de arma na casa dele Tem esse advogado lá junto com ele Então não, não Que a gente tenha falado aí que sua info tá errada, mas... Que a gente não pode Já você falou que só tem arma lá A gente entra lá e numa dessas aí Acontece do cara atirar Aí a gente entrou lá e... Mas aí que tá Vocês tem que entrar logo, entendeu? Hoje ou amanhã Que depois já não garanta, entendeu? Então É que o judiciário não vai aprovar isso aí Porque a gente tem que pedir pro judiciário A gente vem entrar em tal casa lá pra... Entrar em tal casa pra ver O máximo que eles vão querer aprovar isso mesmo Porque ele vai perguntar Por que vocês querem entrar na casa? O cara lá, o nosso informante aí, falou que tem arma Mas aí não Que isso, pô Se você falar a primeira informação que eu passei, já não dá? Só aquilo ali, pô Evitou tanta coisa aí Aí quem vai ter que acreditar nisso aí é ele, entendeu? Então Você que sabe, pô Isso aí deve ser difícil tirar foto Essas coisas é difícil, cara Deixa eu ver o que eu tenho aqui Rapidinho Só ver aqui Ele tem Uma, duas, três, quatro Ele tem seis casas em uma comunidade E elas estão cheias de armas, velho Seis, seis Aquela comunidade que vocês já pacificaram ali Seis Eu sei quais as casas que ele tá aqui Mandou pra mim E essa da comunidade não é mais fácil? O que que você acha, delegado? Olha, tá pacificado, né? A polícia pacificado também pode ser que ele fez aquela limpa Como eu falei, eu tenho certeza Que tem arma pra um caramba dentro daquela casa dele, velho Na casa É, um milhão fica Um milhão, tá muito pesado É maluco Delegação tem isso aí Entendi Vamos fazer isso aí, então 700 700 700 Que que você acha? 700? Exatamente 700 Eu tenho que pagar, tio Ele vai na casa certinho Eu tô 350 agora e 350 aqui eu fui preso Tranquilo Mas tem que ser rápido isso aí, hein? Porque senão Vai sumir essas armas Essas mensagens aí Você vai mandar pra polícia ou não? Tem um apelido dele aqui Hum Ah, mas calma aí Tem que pagar primeiro, pô Ah, apagar não Você tá querendo informação, mas calma Apagar não, mas Quer saber, você vai mandar isso aí por isso Pra você ficar de conversa aí É, eu posso mandar Mas as minhas mensagens eu apago Ah, fica tranquilo Eu mando isso só a dele Tem um Deixa eu ver aqui Não sei Porque ele nunca fala o nome dele não, pô Uh, uh Mas é fácil encontrar o cara Não tem como Eu vou falar Vou dar os detalhes É fácil encontrar Qual que é a conta aí? Conta 2 Os caras já sabem que sou eu, pô Eu tenho que fazer A primeira vez que eu passei Foi a conta 2 E eles verificaram e acharam que era eu, pô Aí Aí Então, o O nick dele Que ele usa por aí É NK NK Ah Ele veio aí Hoje Eu acho que ele trombou com alguma equipe de vocês hoje Dentro de uma X6 X7 preta Tá Depois eu mando aqui essas fotos E quer ir lá na casa? Mostrar a casa qualquer? Bora lá Bora lá Olha oardo aí Deixa eu tá encostadinho ali Tá bom, tá bom, tá bom Cara, é porque tipo assim Essas paradas eu preciso de prova, mano Então eu vou ter que arrumar a prova, tá ligado? Mas eu vou deixar isso morrer, mas, um pouquinho, tá ligado? Tá ficando muito arriscado esse negócio de prova Vamos ver, vamos ver aqui Caralho, pra chegar de carro lá é osso Olha que eu vou guiando Não, pode ir aí A casa é 3675 O número dela Sobe reto, vai reto, pode ir Vou falar um pouco baixo Caralho, doido Vai dar merda isso aqui uma hora ou outra Na próxima entrada Vamos ver A gente vai passar devagarzinho Mas não para não Aí vira aí Pode virar, pode virar ali Não, não, pode ir, pode ir Não dá nada ali, ele não fica ninguém Eu conheço ele aqui Estou dentro do carro, se for alguma coisa Eu estou ferrado também É aí, é complicado pra gente Só para jogar, não tem ninguém Nessa comunidade aqui Calma, vai jogar A casa ali da frente, aquela Telhadinha ali Essa aqui, essa aqui É a porta ali É a porta ali, 3675 Tá Viu ali? É ali Deixa eu te falar Aquele dia que teve os negócios Eu estava passando nessa rua aqui E eu vi ele entrando com muita arma ali pra dentro Como eu estou te falando, tem muita arma ali dentro Ele guarda as coisas ali, tira dali Como eu pensou, nem eu que vendi aquela casa pra ele Essa casa aí que você vai É, e é das comunidades lá Se você quiser estourar aquelas lá também Mas Exatamente Mas é melhor Tipo, se eu passar essas casas tudo Pode ser que ele ligue a mim, pô Porque ele passou certinho Essa casa Vocês vão ter que dar um migué Que você descobriu, tá ligado? Mas aí investigação Tá aí, investigador Exatamente Não pode pingar Se ele pegar pra mim, acabou Não tem como passar mais nada pra vocês Se ele for tudo sair E matar dele Ele não vai sair com um botão Ah, então pronto Então ele era o líder da comunidade Exato Essa aqui que era a França Entendeu? Era um tal de França Vocês invadiram aí Matou um monte de gente Mas só que esses dois Ficou dois vivos se não me engano Ele era um Ali dentro da França É isso? É Essa comunidade aí Ó Falei com o senhor É bom até amanhã Se fazer isso aí É uma dica boa Senão não pode dar errado Entendeu? Tranquilo Valeu É Me passa o contato Pra eu poder passar a foto Dos arquivos do celular Tranquilo Tranquilo 93 Depois eu passo lá Fecha Valeu Valeu Eu quero só dinheiro tizão Só dinheiro Só dinheiro Só dinheiro entrando no meu bolso aqui Agora dá quebra aquele migué De ir pra um lado E pro outro Pá Agora eu tenho que sumir Vou lá pra casa do carai Tira essa roupa Guarda a moto Pega o carro Carai Acho que a casa dele vai ter que cair Por que que eu falo isso mano? Tem que ser até amanhã Porque eu tô gravando isso aqui no domingo E esse vídeo tá saindo na terça Então ele tem até segunda Pra entrar Que se sair esse vídeo na terça Os cara vai ver o vídeo né? Tu tá ligado que vai acontecer né? Mas... Vamos ver Vamos ver mano Eu tenho certeza absoluta Que as armas estão lá Até que se eu gravei isso Ele falando que ele tá cheio de arma na casa Alô 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 Alô, quem tá falando? Quem é aí? Quem é aí? Alô Quem é aí? Alô Quem é aí? Alô Que que é? Quem é aí? Alô Alô Tão me ouvindo? Tô ouvindo Só quando você fala Pode crer Pode crer Eu sabia Tô ouvindo Tô ouvindo Cego Ô Cuidado meu pneu aí Pega minha pistola Não me fala não Você pegou na minha já Eu te pergunto aí Vai Fala aí Vocês tem alguns produtinhos pra mim não? Eu fui nessas favelas do carai Ninguém tem nada tio Nada Você tá precisando de quatro? Quero vender irmão Quero vender Vou ficar parado igual idiota aqui não Quer pegar lá pra ele Tipo assim Quanto você tem? Compre aí Quanto você tem? Pô mano Eu acho que tem um pouco mais de cem Tá ligado? Dez mil cada? Dez mil? Caralho eu vendo dez mil Até parece Mil cada Eu tô dentro pra pegar trouxa Não não calma aí Eu vou lá pegar minha moto tá logo Vou ficar de carro aqui Ganhei de um De um trouxa aí Tá ligado? Bando de trouxa Será que a polícia já veio aqui irmão? O prazo já tá acabando tiozão O prazo está acabando O prazo está acabando Se esse vídeo saiu e a polícia não vê Essas armas não tá mais aí não tá ligado? E aí o plano não é culpa minha se deu errado Bate nele bate nele bate nele mano Vai lá doido Bate nele Toma Aí ó Olha a voz dessa porra Cara tem voz de mulher Ué caralho Pode ficar batendo nos outros aí Trouxão do caralho Pô Metendo o louco tio O que é isso? É o Simpson velho Caralho Caralho Não para não né? Aí é ele aí ó Oi irmão Aí ó É o cara aí que tá fazendo a parada? Não Que bagulho Pode crer Não tem um cara Enchendo o saco aí do velho aí Ah entendeu Pode crer pode crer Essa motinha aí? É moto Mentei a mão hein Ué A gente mate os pés tá ligado Aqui ó Aí ó Aí meteu a mão Pá 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 Que que é? Que isso cara? Deve ter contrapagem maior dela aí Essa aí é aquela garoncheira velha que você pegou lá com os caras É qual é caralho? Porra você parou na frente aí porra Qual é irmão? E aí irmão Ué? Dá uma jantadinha lá vai lá Porra tá metendo o louco caralho Aí caralho O cara me derruba aí da moto e mete o louco tio Caralho Quem mandou ser derrubado a moto caralho? Ele puxou a arma Ele puxou a arma ali? Ele puxou a arma Ele puxou a arma Cabeça de ovo do caralho mesmo Meu amigo E a arma é de polícia hein Ué deixa ele caralho É puta bico Pode crer até do exército esse trouxa Não tem a... Ele é policial Tira a foto dele Tira a foto dele Tá metendo o louco esse arrubado porra Tá meio hora E não vai ficar todo furado Que que ele falou? Que que ele falou? Caralho A peça arrombada vei Vai juntar nele no soco Soco? eu vou dar uma bala nele Toma aí... toma o dinheiro aqui ó Cadê? Cadê? É só pra limpar seu buraco isso aqui. 50 mil arrombado. Falou 50 porra. Caralho não, você trabalha só com dinheiro na mão é isso? Só, só com dinheiro, papéis. Pode crer. Você acha que só você que tem papéis falsificado? Minha moto, minha moto. Essa aqui é a minha moto cara, a sua é do outro lado e mula. A tua é ali ó. Mete o louco não cara. Deixa eu ali, calma aí, calma aí. Eu tinha visto ele ir pra essa direção aqui ó. Então, será que ele foi pra praça? Não, né? Ele tá com o bagulho da Nike azul, né? É, mas ele pode ter trocado de roupa. Aquele é palhação. Ele tava de esse mil também. Vamos dar uma olhada por aí, mano. Ele deve tá por aí na região, mano. Olha em volta aqui. Só vê se ele tá com a mesma calça. Dá uma olhada aqui ó, a moto aqui ó. Tem uma moto aqui, igualzinho ó. Vamos ver se a gente evita a ilha por aqui. Vou meio que pegar aquele cara tio, que me ameaçou, irmão. O cara é doido tio. Vai ameaçar. Pior, pior. Vai deixar uma motona paradinha aqui tio. Mas não é a mesma moto lá, pô. É, é daquela ali, não era? É, é daquela ali. É uma M1000. M1000 o quê tio? Ele tava com aquela ali. Mas nessa aqui ele não tá. Ele foi pro sentido, vocês chegaram a ver? Não, veio pra cá, desse lado. Pode ter subido, tá legal? Ele subiu. Ele subiu aqui? Aqui? Pode ser, pode ser. Olha, olha. Olha, olha. Como é que ele fica, mano? Ele é muito rápido, velho. Olha, olha. Olha, olha. Ele vai deixar a final de cima. Já bateu. Tum, 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 tum. Parece um carinho. Isso aqui é um pegate. Tranquilo? Tranquilo. Tá rodeando aí, porra? Tô rodeando. Tá pegando fita nossa aí, caralho? Tá investigando com esse carrinho aí que eu tô ligado, hein? Investigando o quê, né? Eu já te vi umas 15 vezes aí com essa caixa de sapato ou não, pô. Vai pra cá, velho. Caralho, pra que crê isso? Pode crer, mano. Mas não tem nada não, a gente é do bem, pô. Só o cara que quer a mão de roda, é mesmo, tá ligado? Mas tá tranquilo. Pra investigar aí, tem problema não, pô. Tô ligado que você é investigador, pode crer, pô. É porque eu sou pobre. Ué? Ué? Investigador pobre não tem, não? Não. Ué? Tá metendo o louco, hein? Valeu lá, valeu civil, é nóis, pô. Valeu. Esse cara não é civil, ele tá vendendo droga, cê sabe, né? Já vim meio nas 35 vezes, velho. Não mete o louco arrubado! Meu Deus, mano. Porra. Ai, o que aconteceu? O que que não aconteceu? Você dormiu, sou moleque trouxa? Ai. Ué? Dormi, né? Meu Deus do céu, velho. Nossa, rapaz. O para-choque foi parar lá na casa do carai, fi. Carai, foi parar aqui na frente, mano. Cadê ele? Meu Deus do céu. Carai, é o seguinte. Pra finalizar o vídeo, a gente não conseguiu pegar o cara, mano. Na hora onde a gente pega, tá ligado? Pensei que o idiota tinha batido. O idiota postou 50... Não, calma, pô. Ué? Ué, 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 ué. Quando o sinal, o sinal vai abrir agora. Quando ele fechar... Não. É, quando abrir, vai, hein. Quando abrir, hein. Não, mas calma. Vai até onde? Até no presídio. Até no presídio? É, a reta do presídio. Vai. Vai. Vambora, hein. Valendo 50 mil, hein. Mas 50 mil aí, mais fácil agora, hein. Vai, irmão, sinal. Sinal verde, vai. Vai, sinal verde, sinal verde, sinal verde. Sinal verde, sinal verde. Valeu, irmão. Falou. Nem a moto chega. Nem a moto chega perto de nós. Ah, cadê te ganhando lança, tio? Ele vai fugir não arrombado. Você vai vir aí. Isso, vem vindo. Vem vindo, tio. 290, 290. Só manter 290, eles não chegam aqui, não. Olha lá. Ah, ganhei 50 mil, mano. Fácil, fácil, irmão. Ele vai meter o louco e não vai querer pagar, mano. Na moral, você vai ver. Oi, desviou? Arrombado, desviou, mano. Nada disso. Vai voltar, filho. Ganhei. Não, vou continuar. Calma, calma. Vou continuar. É até a reta. Eu vou chegar lá na reta e vou voltar a pegar ele. Calma, calma. Aí, pronto. Cheguei aqui, tá ligado? Cheguei. Ganhei. Tá, porra. Caralho, é polícia civil elite, o zono. Já fiz a desvio, tá ligado, filho? Eu não sei o que tá acontecendo ali, não, velho. Mano, cadê o idiota, tio? Ele vai ter que me pagar, irmão. Vou atrás dele até onde que ele estiver agora. 50 mil, correto ou não? Cadê meus 50 mil? Eu quero meus 50 mil. Não adianta não, não adianta não, ô mágico. Consegue ficar flutuando aí. Não adianta não. Não valeu. Não valeu o que, tio? Mete o louco, não. Valeu. Tá botando motor de avião nesse carro. Valeu, valeu. Não mete o louco, tio. Esses carros aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Perdeu todo o mundo. Perdeu, perdeu. Caralho, o cara perdeu. Você não quer pagar não, tio? Olha as ideias. Vou pagar, vou pagar. Mas eu falei que ia pagar. Calma, né? Ai, se tu tivesse botado o carro agora. Eu vou pagar 10 conto cada dia. Cadê, tio? 10 conto cada dia. Empresa o celular, já. Pra ver começar. Eu vou matar esses caras. Esses caras estão querendo dar um tiro aqui, tá ligado? Eu vou meter o louco ficar... O IEM deles, não. O que é que é? Mas eu vou ficar bobeando aqui, não, tá ligado, tio? Se esse cara coisar, eu vou puxar a arma aqui pra ele. O que é civil? O que é civil ali, porra? Civil, civil. Onde? Onde? O que é? Em cima. O que foi? Sequestrar o que, tio? O que é que você é ali em cima de nós, filho? O que é civil? É civil. Civil? Aqui pra civil aqui, ó. Aqui pra civil, aqui, ó. Ah, vai tomar... Irmão. Tá arrumando... Aí cê meteu o louco, porra. Aí não, mano. Aí cê já ferrou com nós, já, porra. Geral, geral, geral. Pô, não. Aí meteu o louco, porra. Pelo amor de Deus. Se a gente tá fazendo nada, vai ficar em cima de nós. Não sei de nada, sei de nada. Tô com a mão pra cima já, ó. Tô com a mão pra cima já. Aí cê meteu o louco, mano. Vá pra casa do caralho, tio. Caralho. Aí cê meteu o louco demais, irmão. Eu já rodou com a mão pra cima já, tio. Bora, bora, bora. É pra ir embora ou é pra... Não entendi. É pra ir embora? O que aconteceu aí? O que deu aí, cê? Não sei. Tem um helicóptero em cima de nós e não entendi nada. Falam cada vez aí, talvez. Abaixa a mão aí. Ah, tá. Tem um helicóptero em cima de nós e não entendi nada. Então... É... E essa tornozeleira aí, cidadão? Então... Eu fui preso recentemente aí, né? Meu Deus, vai dar merda isso, velho. Acho que é por isso que o L tá aí, né? Acho que eu afastei um pouco a mais, né? Então... A tornozeleira é prisão domiciliar, né? Você tá em prisão domiciliar? Não, a tornozeleira eu posso sair pra qualquer lugar. Só tem um tanto de lugar, né? Não existe isso aí não, mano. Foi mal aí. Mas é tornozeleira aí em casa, porra. Não, cara. Isso aí que cê tá coisando é limite, tipo assim, de você limitar você de chegar perto de alguém, tá ligado? Não, não. Aí não. Você ameaça alguém e ela perde aquele negócio. Exatamente. Negativo. O que vai acontecer aí? O que vai acontecer aqui na área aqui? Não, só paramos aqui quem tá conversando. A gente parou uns carros aqui também, hein? Não, pra passar ele pro meu acidente aqui? Não, não. Só tá paramos. Só paramos aqui, meu. E... O lugar de parar o carro aí em cima da montanha aí? É. Então, aí. Qual é o carro de cada um aí? O meu é esse aí da rua. Os dois carros azul aí é dele ali, ó. Não. O meu é esse aqui. Não, é? Esse eu? É de carona. Não. O meu é aquele azul. Então eu vou ter que sair puxando a placa de cada um, mano. Poxa, é o mesmo pra puxar. É o meu ali. Alguém tem alguma coisa de errada aí? Não, negativo. Tá tudo certo aqui, senhor. Aquele carro ali é meu. A moto é minha. O que é isso, cara? Que porra é essa? É pro meu botão do lado ali, tio. Deus. Ô, se aparecer alguma coisa ali, não é meu não, hein? Não fui eu que mexi nisso aí, não, tio. Eu não mexi. Eu não mexi. Eu tô de frente com o senhor. Não, não, não. Não, não, não. Tá tranquilo. Sei lá. Parece um fantasma mexendo ali, carai. O nome do senhor? Eu? É. Tonhão, Tonhão. É, checa a placa do veículo ali. Mentira, eu... Ah, o que foi preso, ó. A polícia tá cheia de polícia aqui, ó. Quem é o proprietário da motocicleta? Porra. Caramba. Eita, carai. A moto derrubou aí, filho. Tá vendo o que vocês deixaram a moto aqui no acostamento, cara? Olha aí, ó a merda que veio. É, carai. Caraca, eu machucou minha perna aqui, mano. Tá nem eu aqui, seus arrugados. Ó, tô metendo o pé. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Se senhor, se senhor. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. É, pô. Fica parando o carro igual o palhaço. Meu dinheiro. Mano, na moral, achei que a gente ia morrer para aqueles caras que chegou do nada. Não, eu também, porque a gente tava atrás dos caras lá. Aí do nada veio polícia, o outro falou... Você escolhe um para ser refém? Eu não entendi, foi. Nada, tio. Transferência ou Pix? Transferência aí, pô. Conta dois aí. Deu nada. Valeu pelos 50 mil. Você viu que o cadete ali, ele é devagar, né, mano? Mas qual que é a gasolina que você tá botando nisso aqui? Não, tem algo errado. Tem algo errado. Não mexeu. Tá errado. Não tem o que fazer, tio. Meu carro pegou. Tava pegando 300 só, pô. Tá de boa. Só 300 isso aí, mano. Então é isso aí, mano. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, velho. Smile, as euilizador. glaub subjective. Sigaensive. Fala. Fala. 富